Olá amigos, nosso programa Fatos e Boatos, um programa com audiência cada vez maior, e nós estamos numa série entrevistando alguns médicos, e esse mês de novembro, estamos entrevistando aqui o doutor Adriano Calçado, urologista do nosso estado, cirurgião geral também, um dos melhores, e nesse novembro azul, vamos conversar sobre o que todo mundo me pergunta aí, quando a gente sai, quando a gente conversa, quando a gente encontra os amigos, sempre próstata. Doutor Adriano Calçado, pode se apresentar ao nosso público aí? Fala de você. Quem é Adriano Calçado? Ah, Paulinho, pode chamar de Paulinho, né? Lógico, isso aqui é um papo informal. Então, o Paulinho Adriano Calçado é apenas um urologista aí que... Até mais não. É, está em Rondônia há muito tempo, nessa luta, nessa batalha pela urologia de Rondônia, né? Já são 20 anos lá, desde que a gente chegou aqui, e a gente vem aí nessa difícil missão de estar trazendo, fazendo uma boa urologia, entregar uma urologia próximo do que tem de melhor aí para a população, né? É urologia de ponto. Não, é uma batalha. Não diria de ponta, né? Mas a gente tentar trazer sempre, a gente... O nosso objetivo é sempre esse, estar trazendo tudo que há de melhor para a população, né? Está sempre botando a região norte, sempre junto ao restante do país, né? Que bom. Da medicina atual. Eu sou testemunha disso, hein? Ô Adriano, vamos falar do que todo mundo nos pergunta. Você, quando vai a um restaurante, quando encontra amigos, sempre os homens falam do câncer de próstata. Vamos falar de início um pouquinho disso, tá? A gente sabe que o câncer de próstata é o segundo maior que mata o homem? É o segundo? Eu diria até que é o primeiro. É o câncer que tem maior prevalência hoje na população masculina. Não é o de pulmão, não é o de intestino, é o de próstata, né? Se você tem um histórico familiar, isso aumenta um pouquinho mais, por isso é importante. Aqueles pacientes que tiveram ali um pai, um tio, um avô, também já tem um cuidado maior. Mas, sem dúvida, hoje, se você vier a ter um câncer, o mais provável é que seja de próstata. É o mais comum. É o que mais pega o homem. Exatamente. Por isso que a gente busca sempre estar rastreando, para tentar buscar ele sempre numa fase inicial, onde o tratamento curativo, na maioria das vezes, é possível. Doutor Adriano, como é que faz esse rastreamento do câncer de próstata? Então, nos barzinhos, nos restaurantes, né? Sempre fica aquela coisa muito em relação ao toque, e eu acho que a gente deve desmistificar um pouquinho isso aí. Isso, na realidade, é uma piada que vem ali, outra aqui, e às vezes isso vai mistificando a coisa, e vai até, às vezes, afastando o paciente do consultório urológico, né? E afasta, né? Afasta, porque ele já fica imaginando... É um preconceito que tem. Então, assim, o toque, em relação ao toque, o toque é um exame que é fácil, é rápido, num primeiro momento ali você já pode ter algumas informações importantes, principalmente hoje que a gente está falando de um país que é de terceiro mundo ainda, e que, às vezes, nem todo mundo tem acesso a alguns exames que são mais tecnológicos, são mais casos, a ressonância. Então, assim, o toque já pode te trazer essas informações iniciais, né? Mas não necessariamente ele precisa ser feito, né? Então, assim, a gente tem muito esse preconceito ainda, e as pessoas ainda são muito perdidas em relação à próstata, porque fala-se de próstata, então, as pessoas costumam colocar as doenças da próstata e os tratamentos da próstata, tudo numa caixinha só. Então, fica... Como assim? Explica para aquele que está ali nos vendo. Sim, é porque você, na realidade, o que você tem? Você tem dois problemas mais comuns em relação à próstata. Você tem o câncer, mas você também tem a hiperplasia benigna, que é uma coisa muito comum, com a incidência muito grande aí, a partir dos 50 anos. E para a hiperplasia, existem diversos tratamentos, para câncer, outros diversos, né? Tanto cirúrgico, quanto radioterapia, tratamentos oncológicos. Então, assim, e as pessoas costumam colocar tudo dentro da mesma caixa. E a cirurgia de próstata não é a mesma para câncer, não é a mesma para hiperplasia benigna. Mesmo para a hiperplasia benigna, dependendo do volume da próstata, você pode ter diversos tratamentos que podem ser. Então, isso aí é uma coisa que fica meio perdida. E a gente está sempre feliz em poder esclarecer isso aí, né? Adriano, falar para aquele senhorzinho ali que está nos vendo agora. Explica, numa linguagem bem simples, o que é hiperplasia, hiperplasia. Esse termo, nosso, médico, o que é? Então, a hiperplasia benigna da próstata, que a gente chama de endenoma, a gente, eu costumo dizer o seguinte... É um aumento da próstata. Paulinho, eu costumo dizer o seguinte, para a gente... Existem dois problemas mais comuns em relação à próstata. Um deles é o câncer e o outro é a hiperplasia. O câncer de próstata, a gente afasta a possibilidade dele através do toque, através do PSA, ou seja, um PSA... PSA. É, estando normal ali, a gente já fica bem tranquilo em relação à próstata. E, lógico, quando você tem uma alteração ao toque, quando você tem uma alteração do PSA, aquilo acende uma luz de alerta. Não necessariamente o paciente tem um PSA aumentado, ele tem um câncer de próstata. Mas aí a gente vai buscar, vai investigar, às vezes precisa... Hoje, já vem inúmeros exames, a ressonância magnética, hoje, para evitar biópsias desnecessárias, mas às vezes a gente precisa até fazer uma biópsia para poder afastar ou diagnosticar o câncer de próstata. Mas afastado o câncer de próstata, a gente sabe que existe um problema muito comum também, que é a hiperplasia benigna. De fato, com a idade, a próstata começa a crescer. É normal. Você viu, o mioma da mulher, ele acontece ali, é o adenoma de próstata no homem. Então, depois de uma certa idade, aquele adenoma começa a crescer, a próstata, ela fica ali na base da bexiga, na saída. E a gente diz assim, que eles são como se fosse um casamento. Então, às vezes, o problema é na próstata, mas quem sofre não é a próstata, é a bexiga. Porque ela vai crescendo, vai dificultando a passagem, e a bexiga vai começando a trabalhar num esforço maior para tentar vencer aquela obstrução. E a pessoa vai tendo os primeiros sintomas irritativos, depois obstrutivos, mas a bexiga vai trabalhando ali naquele esforço. E ela tem uma musculatura, aquela musculatura em vigência de esforço, ela vai espessando, então a parede vai ficando espessada. E daqui a um pouco, a bexiga, ela perde a principal capacidade dela, que é a de complacência, de armazenamento. Então, o paciente já fica com a bexiga doente, contraída, que armazena muito pouco, né? Então, isso já acaba deteriorando um pouco a bexiga. Então, o ideal é que as pessoas procuram, antes disso acontecer, né? Para poder fazer o tratamento. E o tratamento para a hiperplasia benigna da próstata? Ele é diverso, né? Hoje, a gente tem muita coisa. Quando eu comecei lá, há 25 anos atrás, a gente só tinha os fitoterápicos. Pinge o africano, não tinha nada, praticamente. Depois vieram os alfabloqueadores, que é a doxazuzina, que são medicações que melhoram o fluxo urinário. Vieram os inibidores da 5-alfa-redutase, que é a dudasterida e a finasterida, que servem para tentar impedir que a próstata cresça. Às vezes, em uso prolongado, até pode diminuir um pouco essa próstata. São medicações que estão aí, que muita gente já faz uso. Tem vários nomes, né? Às vezes, a gente usa até a associação dessas duas drogas. Mas muitos dos pacientes, às vezes, não querem usar medicação. Às vezes, tem efeitos colaterais. E, às vezes, as medicações acabam não respondendo bem as medicações. E aí, você tem diversos tipos de cirurgias, né? Você tem o intuito da cirurgia para a hiperplasia benigna de próstata. É tirar o adenoma. Maravilha. Uma aula. Nós estamos tendo aqui uma verdadeira aula, Adriano. Você vai... Só voltando para o nosso público ali, né? Hiperplasia de próstata quer dizer aumento da próstata. Pronto. Aumenta. Aumenta. Ela aumenta. Ela cresce ali por dentro e obstrui o canal. Ela vai crescendo o que a partir... É dos 50, Adriano? A partir dos 50. A partir dos 50. Tem alguns pacientes que a gente vê uma hiperplasia. Mas eu estou com 54, graças a Deus, a minha é de 24 gramas. Fluxo urinário bom e tal. Que bom. Mas você é um garoto. Mas tem pacientes que, aos 54 anos, já estão totalmente obstruídos. Aí, o que acontece? Vamos lá explicar ali. Quando aumenta a próstata... Adriano, você me corrige se eu estiver errado. Mas a gente entende isso. A próstata aumenta. Ela fica atrás da bexiga. Não é isso? A próstata fica embaixo da bexiga. Embaixo. Abaixo da bexiga. Isso, abaixo. Conclusão. Ela aumentando... É isso que o doutor Adriano, numa aula... Envolveram o canal da uretra, né? Então, ela saída ali mesmo. Conclusão. Tá? A próstata aumentando. Ela comprime também a bexiga. Comprime. Às vezes, ela até empurra um pouquinho, faz um encoste. O que acontece com isso? Por isso que você que tem aumento de próstata, o que é normal a partir dos 50 anos, normal entre aspas, tá? Você acorda de noite para ir no banheiro, para fazer o pipi. Não é isso? Isso é um dos sintomas também do aumento de próstata. O que o doutor Adriano está explicando é que nem sempre o aumento de próstata quer dizer câncer. Não é isso. Mas, que é fundamental, você, amigo, tem vários amigos que ficam me perguntando isso o tempo todo. Ainda mais num restaurante, num barzinho, numa conversa informal. Gente, o TOC é o primeiro exame fundamental para fazer qualquer diagnóstico, não é isso, de próstata? Além do examezinho de sangue, fácil, 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 que é o PSA. Com a palavra, o doutor Adriano Calçal. Agora, assim, o que eu falo é o seguinte, a gente fica batendo nessa tecla. Mas, assim, o paciente também que ele tem o preconceito, ainda não conseguiu vencer isso, não tem problema. O TOC, ele não é uma coisa obrigatória. O importante é ele procurar o urologista, se tiver os sintomas, porque existem outras formas também. Lógico, o TOC, ele às vezes vale a pena, ele já te dá algumas informações iniciais, mas ele não é aquela coisa que seja obrigatória. Seria bom. Isso não pode afastar o paciente do urologista, porque às vezes ele fica com medo do TOC. E a gente hoje, graças a Deus, tem outras formas que não necessariamente a gente precisa lançar a mão do TOC. Quais são as outras formas, doutor? Tem PSA, hoje a ressonância magnética, ela vem... Ajuda a diagnosticar. Bastante, né? Você tem uma classificação que a gente chama de classificação de pirrides, que vai ver se você tem alguma área suspeita. Ela pode até orientar a biópsia ali. Hoje já existe biópsia guiada para poder já ir direto ali no ponto, na área suspeita. Então, assim, tem inúmeras coisas que cresceram, tanto em diagnóstico, quanto em tratamento, em opções de tratamento. E os tratamentos cirúrgicos também. Os tratamentos melhoraram. O câncer de próstata, geralmente, os tratamentos iniciais são com a prostatectomia radical. Hoje, muito se faz robótica, mas a laparoscopia, que é um procedimento também minimamente invasivo, a gente consegue estar fazendo aqui em Porto Velho, que é uma coisa que ela é também menos invasiva, igual a robótica, e não tem ainda o custo da robótica, né? Porque a gente ainda não dispõe do robô, que é o que geralmente falta aqui em Rondônia. A gente já faz a laparoscopia aqui, que tem bons resultados, é uma técnica boa. Tem a cirurgia aberta, tem isso para câncer. Para a hiperplasia benigna, tem diversas cirurgias, desde a RTU, que é consagrada, que é aquela ressecção transuretral. Mas tem até uma fase que pode ser feita essa ressecção, não é? Sim. Em toda a fase da próstata aumentada, não, né? Paulinho, desde que haja uma obstrução, uma sobrecarga da bexiga, você já tem uma indicação. Lógico, as próstatas menores, uma RTU, uma ressecção, ela já é viável, ela vai ressecar aquele tecido que cresceu ali para dentro da ureta, desobstruindo o paciente. A RTU, ela evoluiu, da monopolar, ela já veio para a bipolar, então a bipolar você tem mais segurança, você consegue ressecar um pouquinho mais de próstata, você tem mais tempo para ressecar, então já é uma coisa legal. Então você faz, lógico, as próstatas muito grandes, próstatas acima de 80 gramas, são próstatas que são trabalhosas para você fazer na ressecção. E às vezes você vai fazer aquela ressecção e não vai retirar todo o tecido. Então às vezes uma próstata muito grande, é melhor você enuclear. O que seria a enucleação da próstata? É você tirar todo o adenoma, já é junto, no limite com a cápsula, então o paciente ali, ele fica somente com a cápsula. Então isso permite um fluxo bom, geralmente o resultado é um resultado mais duradouro. E essa enucleação, ela pode ser feita aberta, que é aquela cirurgia tradicional, e hoje ela está evoluindo para a enucleação, a laser, transuretral, ou seja, sem corte, que é isso que está ganhando cada vez mais força, que a gente já vem há algum tempo tentando trazer para o nosso estado também. A pandemia deu uma impedida, mas eu acho que agora vai. A gente vai estar... Dino, uma das perguntas aqui que o nosso público mandou para a gente, quando soube que você ia ser entrevistado, vieram algumas perguntas. O exame, o toque, olha que absurdo. O exame pode provocar impotência masculina? Claro que não. Claro que não, né? Não tem nada a ver. Só que não. Existe? E é importante falar, é isso, os pacientes com câncer de próstata, que vão fazer uma cirurgia radical, retirar próstata, vesícula seminal, às vezes esses pacientes, eles acabam evoluindo com grau de disfunção erétil. Isso dificilmente acontece nas cirurgias para hiperplasia benigna, na inucleação de próstata, na RTU, isso dificilmente acontece, praticamente não existe. E as pessoas colocam tudo na mesma caixa. Não, eu não vou fazer a cirurgia porque eu vou ficar impotente, porque eu ouvi um amigo... É, eu ouvi aquela praia, eu ouvi dizer... Isso que é importante, às vezes, ir lá no urologista, conversar, saber já, se antecipar a isso, né? E ao médico, é fundamental, a gente repete isso aqui quando eu entrevisto médicos, colegas médicos, né? Ir ao seu médico, automedicação, ou tomar os remédios caseiros. Gente, você pode até tomar remédio caseiro, mas você tem que ir ao médico. Nós entrevistamos aqui uma colega da área de gineco, nossa, ela falou que ainda tem muita, muito jovem, mulher jovem, né? Um câncer de colo de útero, porque não vai ao gineco. É a prevenção. E não é diferente da sua área, não, né, Adriano? Certeza, eu acho que até na nossa área é muito mais, né? Nós vamos para o intervalo comercial, né? Já passamos, né? Bom, vamos então ao nosso intervalo comercial, tomar uma aguinha aqui, e vamos continuar com o doutor Adriano Calçado, urologista de primeira do nosso estado. Opa! Viaja muito, tem muitos congressos, ele vai para fora, eu sei disso, às vezes eu ligo para ele, ele está lá do outro lado do mundo, né? E vamos conversar também, agora ele vai para o encontro de um processo muito interessante que nós vamos conversar em urologia. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já. No Rondônia Ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1, Rondônia Ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. O Rondônia Ao Vivo, seu jornal na internet e agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina. Sem custo adicional ao seu plano de saúde. Um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar. Você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. Bom, estamos aqui com o doutor Adriano Mota dos Reis Calçados, urologista e também cirurgião geral. Com duas residências no hospital do Andaraí, eu lembro disso. Eu fiz internato lá. Doutor Adriano, existe relação entre obesidade e o câncer de próstata? Tem alguma correlação? Não, Paulo. Tem uma incidência maior na raça negra do que em brancos, maior um pouquinho no acidente do que no oriente. Alguns acabam ligando um pouquinho o sedentarismo, mas não necessariamente. Outra pergunta aqui que nos mandaram. Por que o câncer de próstata é considerado uma doença silenciosa? Ele, no início do programa, já deu a dica o porquê, mas vamos falar isso diretamente para quem nos fez essa pergunta. Pronto. O câncer de próstata, na realidade, ele é silencioso, Paulo, porque ele tem uma predileção, geralmente, ele incide na zona periférica, mais periférica da próstata. Então, quando realmente você tem um câncer que começa na zona periférica, para ele poder avançar para a região em direção à uretra e produzir sintomas urinários, ele provavelmente já é um câncer que já não está tão localizado assim. Ele já pode ter invadido cápsula prostática, já ter saído um pouquinho fora da próstata. Então, é uma doença que é realmente silenciosa. Então, ele pode estar ali na zona periférica e não está causando, ocasionando nenhum sintoma. Por isso, é importante a gente estar rastreando, fazendo o exame anual, para a gente poder tentar fazer uma detecção precoce, porque a gente sabe que a gente tem hoje boas chances de cura com a laparoscopia, com a robótica, seja, se o paciente não tem condições cirúrgicas, às vezes, até com uma boa radioterapia, né? Então, tem se avançado muito nisso aí, né? Você diria que a cirurgia de um câncer de próstata, se ela é feita logo no início, se você consegue detectar, é 100%, quase 100% em medicina não existe, mas falando leigamente, tá? As chances de cura são enormes, logo no início. Sim. Se a gente pega a doença localizada na próstata, a gente tem uma taxa muito boa de cura para esses pacientes. Lógico que a gente tem o entendimento que o câncer de próstata tem vários graus de agressividade. Então, você tem uma classificação que a gente chama de classificação de glissom e você tem os tumores de baixo risco, de risco moderado e de alto risco. Esses pacientes que, às vezes, fazem a biópsia e tem tumores de alto risco, um glissom 8, 9, geralmente são tumores bem mais agressivos. Então, provavelmente é uma doença que vai necessitar, em algum estágio, de um tratamento multimodal, ou seja, complementar, às vezes inicia com a cirurgia, ele fica bem por alguns anos, mas sempre tem que ter esse controle para poder, se precisar, ele ter uma recidiva bioquímica, fazer um tratamento complementar. Mas hoje tem muita coisa aí pela frente, até para os pacientes que não têm doença totalmente localizada. O paciente que tem doença localmente avançada ou até metastática tem se evoluído muito, né? Nos tratamentos quimioterápicos, nas medicações. Hoje tem bastante coisa aí. É, se vocês observarem, a gente também entrevistou uma colega nossa da área de ginecologia. O câncer de mama também é assim. Se for diagnosticado logo no início, se você for o médico, isso que a gente está conversando aqui, eu e o doutor Adriano, você tem que ir ao médico. Já dizia o ditado, né, Paulinho? O mal tem que ser retirado pela raiz, né? Exatamente. Aí eu concordo. Então, vamos primeiro, acabar com esse preconceito do toque no homem. Mas deixando claro, o doutor Adriano já comentou sobre isso, que não é só o toque que faz o diagnóstico inicial de um câncer de próstata logo no início. Não é só, tá? Tem a ressonância, não é isso? Isso. Tem o PSA, que é um exame fácil de fazer, gente. Qualquer convênio cobre, é fácil, fácil, até mesmo no SUS se faz PSA, faz esse exame? Faz. Faz, né? Então, se você continua com medo de ir ao urologista e tem que ir, o ideal seria a partir dos 50 ou 40 anos, Adriano? 40 anos para quem tem história familiar. Para quem não tem história familiar, não tem tio, pai, avô, com câncer de próstata, porque às vezes ele acha que é qualquer câncer. Não, câncer de próstata especificamente. Se você já teve, teu pai teve câncer de próstata, teve algum tio dele, um tio seu e tal, você já é um candidato a começar a rastrear isso a partir dos 40 anos. Vocês entenderam que está aí na telinha, que está do outro lado da câmera nos vendo? Olha só, tá? Rastrear para tirar... Rastrear. Para tirar o mal pela raiz, né? Tirar o mal pela raiz. Bom, se você tem 40 anos, 45, não precisa esperar os 50. A partir dos 50, eu diria que é obrigatório você ir ao urologista. Da mesma forma que a mulher tem que fazer o seu preventivo. E preventivo acabou aquela história que é só a partir dos 30 anos. Não, preventivo se faz a partir do momento em que a mulher tem a relação sexual. A partir daí ela tem que começar a fazer o preventivo. E o homem, se você tem história, o que é história familiar? Há um parente próximo, não é? Um parente próximo. Primeiro parente próximo... Sobrio. Bom, se você tem um parente próximo que tenha tido um câncer de próstata, é importante que você vá sempre ao urologista, porque é uma tendência familiar. Não é que você vai ter o câncer de próstata, mas é uma tendência dentro da família. É isso, Adriano? É isso. Bom. É informação, né, Paulo? Informação. Isso é propagar o bem. É levar informação, porque o conhecimento é tudo. Em falar em bem, tem um encontro urológico que chama bem, né? Teve o primeiro ano passado, a gente foi. O bem é o Brasilian Inucleation Meeting, né? Que é o encontro dos expertos em inucleação de próstata, que é uma técnica que a gente utiliza justamente... Calma que nós vamos falar nisso, essa parte do programa aqui é muito importante. Como eu disse, o doutor Adriano está sempre nos congressos, sempre nos encontros, e ele está indo no encontro lá em Curitiba, em Curitiba, de um tratamento que ele está trazendo aqui para Porto Velho. Fala dessa enucleação, o nome é esse? Enucleação. Enucleação. Ele vai falar que é enucleação, mesmo que você não entenda da área médica, ele vai explicar de uma maneira que você entende. Doutor Adriano, explica para a gente o que é enucleação. Alguns já devem, alguns poucos já devem ter ouvido falar, uns conhecem como ROLEP, que na realidade é uma sigla, porque vem de home o laser, né? Porque essa enucleação é feita com laser, então também tem essa nomenclatura que é o ROLEP. Mas na realidade é uma enucleação. O que é enucleação? Você só tira o centro... Enucleação, Paulo, a gente sempre teve dificuldade em relação às próstatas mais volumosas, aquelas próstatas acima de 80 gramas. O paciente tem próstata aí com 100, 200 gramas. Então, você ficar fazendo aquela ressecção, a cirurgia acaba que fica incompleta, daqui a pouco o paciente tem que fazer uma nova ressecção. Então, a enucleação, ela vem para tirar todo o miolo da próstata junto à cápsula. Vai ficar a cápsula prostática. Isso você poderia fazer com a cirurgia aberta, mas hoje a gente tem essa técnica que faz transuretral sem corte, e aí você vai retirando, enucleando todo aquele adenoma junto à cápsula com o laser e aquele adenoma todo é jogado depois de enucleado para dentro da bexiga e aí entra um aparelho para morcelar, para ir comendo aquele tecido todo. Então, conclusão, não precisa abrir, vou falar de forma alegre, não precisa abrir o abdômen, não precisa abrir a barriga para... Não, é enucleação, não. É enucleação. Faz através de uma espécie de um endoscópio, é isso? Exatamente, exatamente. A gente entra com transuretral, via ureta, que é o orifício natural, faz a enucleação. Recuperação do paciente. Recuperação excelente, opera no dia, vai embora no outro, muito menos sangramento, muito menos tempo de permanência de sonda, né? Então, só tem a... o paciente só tem a ganhar. A gente tentou, eu sou um perseguidor disso aí já há algum tempo, a gente, desde 2014, a gente já vinha tentando buscar esse conhecimento e a gente teve, eu tive na Argentina fazendo com um amigo, na Argentina já tinha, o Mariano Gonzalez, nos Palermo, ali na Argentina, ele já fazia, eu estive lá com ele. E, naquela época, chegaram três leis para o Brasil. Na época, esses três leis, um foi para Campinas, outro para Curitiba, e, por incrível que pareça, o outro veio aqui para Porto Velho. Foi? Foi para Porto Velho. Foi para Porto Velho. Só que, naquela época, não se comprou o morcelador, e aí veio a pandemia e isso ficou parado. E agora, depois da pandemia, a gente está retomando, então, estamos começando a fazer as cirurgias, não só eu, mas como nosso grupo, né? A gente tem um grupo hoje, a gente trabalha em um grupo. Qual é teu grupo? Claro. É o Uropec? Qual é? Pode falar. Na realidade, nosso grupo são os amigos, são amigos que a gente divide em comum as práticas, a gente divide os pacientes, a gente divide... Isso é a melhor forma das coisas acontecerem, né? Então, tem eu, tem o Paulinho, o Paulo César, tem o Dr. Ricardo Motto. Paulo César, né? Dr. Ricardo Motto, falo com o maior carinho. Dr. Edmil Monteiro, que é o filho do Finado, alguns aqui filhos da terra, né? E Dr. Daniel, nosso fiel escudeiro. Então, tem um grupo bom aí, graças a Deus. Então, essa cirurgia, ela já começou a ser feita, essa cirurgia? Já começamos a fazer aqui, nós conseguimos trazer hoje, a gente já tem. E hoje, o que a gente vem fazendo? A gente vem fazendo isso com muita responsabilidade, então a gente faz na forma de uma proctoria. Então, vem um próctor, um colega de Curitiba, para fazer as cirurgias aqui com a gente, para estar monitorando, para que as coisas aconteçam sempre com muito sucesso, sem percorrência, né? Até a gente poder estar vencendo essa curva de aprendizagem e estar levando isso para o restante da população. Que o grande desafio nosso é esse. Está trazendo realmente tudo que há de mais moderno aqui para a região, que nem sempre é fácil pelo custo, né, Paulo? Dr. Adriano, infelizmente, o nosso tempo acabou. Infelizmente, mas, quem sabe, no próximo programa que a gente convida, você fala mais um pouco desse processo da urologia. Porque faltou também conversar com você de outras patologias. Faltou falar do cálculo renal, de outras coisas que não deu tempo nesse programa, mas o programa foi muito, muito elucidativo. Câncer de próstata é o maior câncer em homens, fácil de ser diagnosticado, não é difícil. O exame é simples, não dói. E o tratamento também, hoje, é muito, muito, muito menos difícil e de melhores prognósticos. Dr. Adriano, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu te agradeço. Sei que você está viajando daqui a pouco para mais um curso lá fora. Parabéns. E eu te agradeço aqui. Pode se despedir aí dos nossos amigos, que com certeza, quando você voltar, teu consultório vai ficar assim. Porque você explicou muito bem o que é... Nós falamos só de próstata hoje, mas no próximo programa nós vamos falar de outras patologias. Paulinho, tudo foi um pouco corrido, né? Espero que as pessoas tenham conseguido captar um pouquinho. É muita coisa, realmente. Eu acho que dentro do consultório é o lugar para realmente a pessoa ir lá com calma, para poder esclarecer todas as dúvidas. Começar a ter conhecimento. Conhecimento. Se você ter o conhecimento antes das coisas acontecerem, isso eu acho que é importante, a gente antecipar os fatos, né? Mas, assim, é sempre um prazer estar aqui com você. Você é pessoa que você sabe que você gosta demais. Ótimo. Tá bom. Carinho. Meus amigos, esse é o Dr. Adriano Calçado, médico urologista. Muito importante você se prevenir. Vá ao médico. Acabe com esse preconceito tolo de não querer fazer o toque. Ou hoje nem precisa fazer o toque. O Dr. Adriano já falou isso. Mas vá ao médico. Vá ao seu urologista. Um grande abraço para você e até o próximo programa. O Dr. Adriano Calçado